então a ideia agora é fazer uma espécie de conclusão final uma visão retrospectiva do curso e aí novamente eu criei um roteiro só porque senão vai ficar um negócio perdido eu queria ter um roteiro para a gente falar mas a ideia é que vocês participem vocês podem interromper a qualquer momento podem falar se vocês quiserem então a ideia é olhar agora o plano porque esse é um curso eu diria que foi uma disciplina nova, construída no processo e foi uma experiência que eu gostei bastante e a gente partiu dessa primeira visão aqui desculpa, o título teria só os ômicas, mas a ideia de trabalhar com a ideia de biologia de sistemas e olhar cada uma das áreas e aí uma coisa que foi fundamental nessa disciplina foi a participação mais intensiva do Murilo mas também a participação do Renato aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial porque realmente vocês estão vendo uma experiência rara certo? eu diria e rara porque primeiro assim os professores são muito ocupados e muitas vezes é difícil você conseguir contar com esse tipo de colaboração apesar de ela ser fundamental a universidade não tem muito essa perspectiva devia ter mais na verdade uma boa parte das matérias deviam ser todas divididas com outras áreas principalmente na computação e a computação ela funciona assim com outras áreas a gente a computação pela computação é importante para vocês aprenderem as bases mas principalmente na pós-graduação acho que é muito importante que haja essas interações então foi uma experiência muito interessante a gente teve aí uma uma capacidade uma possibilidade de ir integrando as duas áreas também teve a participação do pessoal da biologia aqui eu agradeço também porque vocês foram corajosos e aguerridos ali na na luta por mais que a computação seja difícil o pessoal da computação também teve que sofrer um pouco para aprender umas coisas da biologia mas acho que já não foi tão grande o desafio mas foi grande tudo bem né eu vi a galera se batendo com expressão gênica e não sei o que e tal né e isso entra ali na e isso entra na nessa nessa visão importante né e eu vou deixar mais para o final para discutir visão né mas eu eu assim já dando uma primeira introdução porque qual era a ideia nessa disciplina né é é muito recorrente se falar que os biólogos tem que aprender a usar os computadores certo mas eu acho que eu sempre falo que o meu princípio é quanto mais alguém precisa programar alguma coisa pra mim é um sinal de incompetência de alguém da computação sempre né é porque é falar que alguém tem que aprender a programar alguma coisa se vocês pensassem no inverso é a mesma coisa que pegar um cara da computação e dizer ah você quer trabalhar com biologia você vai ter que aprender todas essas coisas aí nos detalhes na competência que o pessoal da biologia tem e a gente sabe que a gente só pode entender em linha geral do que o pessoal tá falando mas não tem condições de a gente aprender tanta coisa né que exige todo um curso todo um processo experiência detalhe da mesma forma o contrário então na verdade a minha visão é que tem que existir o que? um vocabulário comum no meio né e isso é uma das coisas que é tem gente na computação que tenta discutir isso né então há um tempo atrás teve um artigo muito famoso que falou sobre computational thinking não é que a a autora desse artigo ela ela fala que os os princípios da computação eles poderiam ser entendidos por todos e são muito importantes independente de o cara saber fazer um programa de computador então ela cita vários exemplos e eu posso citar nessa disciplina entender como é que se modela um grafo como é que trabalha com grafo sem precisar necessariamente fazer o código do grafo entender como a mecânica das tabelas como tabelas viram grafos e grafos viram tabelas sem precisar de código entender os princípios de colocar coisas no espaço etc tudo isso são habilidades de entender a linguagem da computação e você poderia fazer isso sem sem usar uma linguagem de programação o problema é que ela lançou esse termo computational thinking a maioria dos profissionais de informática não entenderam o que ela falou e acharam que era para ensinar programação para todo mundo e é isso que a gente faz até hoje infelizmente as matérias de computação nos cursos são programação com linguagens que eu espero que as pessoas não tentem usar porque é a mesma coisa que sair ensinando cálculo estrutural para todo mundo e achar que alguém vai construir um prédio então enfim mas eu acho que essa visão de intermediário ela é muito importante e eu espero que a gente tenha provocado nas mentes de vocês essa ideia da importância de trabalhar junto eu espero que até os trabalhos das equipes tenham sido saudáveis vocês não saem daqui sem nunca mais querer ver um cara da computação ou sem nunca mais querer ver alguém da biologia bom então teve todo o embasamento da biologia graças aí ao Murilo ao Renato a gente fez reuniões discutiu o que seria importante a gente não sabia até onde a gente ia chegar não sabia na ideia no final por exemplo a gente viu muitas coisas interessantes aqui eu estou pegando alguns slides do Murilo vocês aprenderam muitas coisas na biologia eu acho pessoalmente que foi a parte mais divertida do curso assistir as aulas e entender essas coisas porque é impressionante esse negócio é impressionante é impressionante como a gente não tem a menor ideia dessas coisas porque no colégio eu não estou dizendo que o colégio precisa entrar nesse nível de detalhe mas o colégio não dá nem a ideia para a gente que o negócio é tão complicado quer dizer você sai do colégio achando que se você sabe o que é núcleo complexo de Golgi mitocôndria a biologia é isso aí é isso aí e uma das coisas que eu eu sempre achei estranho mas eu nunca entrei no detalhe para entender mesmo é como como todo esse processo realmente funciona a célula toma uma decisão mas toma uma decisão como você pensa assim tá eu estou lá no colégio eu falo professora beleza como é que a célula decide que vai começar uma divisão por exemplo como é que ele decide ela dá um grito pessoal aí vai começar a divisão aí né não então todo esse processo químico mostra para a gente a coisa e isso foi interessante né a gente foi vendo ali eu só aqui eu pensei alguns slides aqui do Renato Vicentino também que falou um pouco sobre biologia de sistemas e mostrou para a gente algumas coisas muito interessantes é é principalmente assim uma das coisas interessantes é é todo esse estudo né ele mostrou aquela coisa dos circuitos lógicos né todo esse estudo de que de uma certa maneira a gente consegue é é eu não sei se a palavra seria determinística né mas de uma forma que a gente consegue estabelecer um conjunto de regras que a gente entende entender como as coisas se comportam não dá para talvez dizer que é determinística porque como ele mesmo mostrou tem todo um negócio de concentração de não sei o que que é difícil você dizer com certeza né vai acontecer né mas mas é você sabe quais são as as peças do do negócio né e como elas se combinam bom a gente se esforçou para trazer problemas reais foi um trabalho puxado porque você tem que chamar as pessoas conversar não sei o que a gente entre a gente também tentou discutir alguns problemas reais eu gostaria de ter trazido mais problemas reais mas é cada aula dessa realmente consumiu um monte de tempo para ser produzido um dos problemas que tem trazer problemas reais né é é torná-los é é é simplificá-los para que dê tempo num laboratório de uma aula de vocês pegarem aquele problema complicadão e fazerem alguma coisa interessante sobre ele isso é difícil porque os dados que são disponibilizados não são para fazer isso tá certo então às vezes como acontecia muito você tinha lá um negócio que tinha expressão de genes mas tinha muitos e aí se você fosse usar em sala não ia dar certo aí você tinha que fazer um recorte e aí muitas vezes o Excel me ajudou as planilhas me ajudaram a olhar as coisas então aí teve lá o Murilo trouxe para a gente um caso de melanoma trouxe a leucemia mieloide crônica e a gente foi aprendendo lá os mecanismos eu gostei bastante dessa isso é muito importante tá gente é é o pessoal né no caso os biólogos trazerem um problema para a gente entender tá a gente da computação tem uma uma tendência às vezes a subestimar os problemas principalmente a gente tem uma geração que eu fui acompanhando de aprendizagem de máquina né que achou que aprendizagem de máquina é o seguinte você tem uma tabela de que a gente chama de features que agora vocês entendem o que é features não é isso eu vou treinar uma máquina e quem conseguir predizer melhor do que o outro é é melhor então é o que eu chamava de tendência de corrida de cavalo né é isso foi muito importante na computação porque na medida que na computação a gente começou a medir e comparar a gente conseguiu evoluir isso foi importante mas as pessoas em alguns momentos perderam a noção do do que que elas estavam estudando na realidade e quando você chega no mundo real você vê que o mundo real ele é mais complicado você precisa primeiro transformar o mundo real em dados é o maior desafio é o maior desafio né todo mundo que é da ciência sabe né o que que é o mais caro do processo é obter os dados né depois os programas e tal dão trabalho mas é um programa você pode ficar girando ele e tal obter os dados é o mais é o mais difícil é o mais complicado né e dados de qualidade etc né tem gente aqui que falou que odeia laboratórios porque tem que ficar horas e horas fazendo coisas lá puxando dados e eu imagino né eu imagino eu já já conheci gente que estudou camundongos e ficava a noite inteira lá acompanhando que hoje em dia você tem um negócio que fica filmando camundongo e usa a aprendizagem de máquina pra capturar as rotas mas eu imagino que no passado talvez as pessoas tivessem que ficar olhando e anotando né então enfim bom a gente aprendeu sobre expressão de genes né eu tô tentando fazer aqui um resumo a máquina das coisas falamos sobre interação entre proteínas né aí teve também a aula do Murilo mostrando aquelas cadeias de interação né tinha até um slide aí mostrando como as coisas funcionam teve um toquezinho de metabolômica mas nada muito a gente só falou de reação química gostaria de na próxima edição a gente tem que puxar alguém que possa dar uma ideia disso né não sei aí o Murilo vai dizer se isso é um um tópico se dá tempo né porque não sei é um outro universo praticamente isso aí né mas pode ser interessante né trazer mais isso aí né então eu queria resumir o que que a gente fez durante essa disciplina é a nossa o nosso desafio é a busca de informação e aí é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês porque é até mesmo na computação a gente estuda muito mal informação tá certo eu me lembro quando eu tava estudando lá na faculdade estudando o que é o que é informação informação é um dado que tem alguma interpretação tinha várias definições mas pra mim dado informação era tudo a mesma coisa mas na verdade isso é porque a gente teve uma péssima tem até hoje uma péssima formação em computação sobre o que é informação é e é um cara esse aqui é um livro que mudou a minha visão de mundo é sério é um livro muito bom e vale a pena ler que é esse The Information tá esse livro é vocês podem não é sobre computação não é né é sobre o que esse livro me lembra um livro um romance que eu li de Musashi Musashi não sei se vocês sabem foi um espadachim lendário no Japão né e não sei se alguém leu Musashi aqui mas é interessante durante a história do Musashi que ele vai passando por várias artes japonesas ele não é só espadachim ele vai fazer ikebana ele vai fazer ele vai fazer outras coisas assim das artes e no livro ele começa a mostrar a conexão entre todas elas até que tem um trecho lá que ele resolve arar um terreno que não tava dando não tava e mostrar como o conhecimento dele de espadachim ia ser usado então ele quis nesse livro mostrar que tudo tava interligado o Information é interessante porque esse livro ele começa da teoria da informação lá o cara que começou a construir essa teoria foi esse Cloud Shannon que por incrível que pareça a gente não estuda praticamente ele na computação alguém aqui da computação conhecia Cloud Shannon pois é não mas ele é o cara mais importante quando você fala de informação tá certo o Cloud Shannon ele na verdade ele foi o cara responsável por conceber o código Morse o código Morse parece uma coisa ridícula mas o Cloud Shannon falou assim veja só se a gente usar os mesmos pontos a mesma quantidade de pontos e traços tá certo em todas as nossas letras certo a gente tá desperdiçando linha de comunicação certo por quê porque tem letras como a letra A e a letra E que aparecem muito mais nos textos e letras como sei lá o Q que aparece muito menos certo então se eu fizer uma análise estatística da presença das letras nos textos então vamos pegar milhares de textos e vamos fazer uma análise estatística tá certo o que que eu vou fazer para a letra que aparece mais como a letra E eu vou dar só um ponto para ela certo e para as letras que aparecem pouquíssimo eu vou dar um negócio bem grande o que vai acontecer eu vou aproveitar muito mais porque vai ficar tudo muito mais curto certo mas na verdade ele fez isso mas isso não é só uma ideia de compactação ele começou a levantar uma questão mas o que que eu consegui fazer aqui eu consegui transformar a mesma informação certo num espaço menor então ele começou a entender que existe uma coisa que é independente dos dados que se chama informação e essa coisa que é independente dos dados que se chama informação ela está muito ligada à teoria da entropia certo que você vai estudar lá atrás e o pessoal da física usa hoje o conceito de informação inclusive no livro do Shannon ele mostra como a teoria da informação é usada na física então a física hoje ela está usando a menor unidade para representar as coisas como a informação você acha que é o ato uma moleca ou não é a informação e aí começa na entropia vocês imaginam que a gente tem aí vários potes com docinhos tá certo eu tentei fazer o gêmeo gerar exatamente do jeito que eu queria mas depois de várias tentativas eu não conseguia tudo bem essa foi a melhor imagem bom mas ele já está gerando uma imagem bem realista qual desses potes vocês acham que foi organizado por uma pessoa vocês acham que o último é o último mas por que probabilidade é exatamente probabilidade vocês conseguem entender probabilidade nisso não né vocês vão entender mas por que que vocês acham que é o último é mas note o ser humano tem essa tendência mas note que tem uma coisa importante é isso aqui é como se eu tivesse sacudido não é e por que quando eu sacudo não fica assim é o caos se eu sacudir se eu tivesse o tempo infinito e sacudisse o tempo suficiente em algum momento ia ficar organizado é é verdade isso é é a teoria da entropia mas note o que acontece aqui aqui eu precisei de que para conseguir ir contra a entropia eu precisei de energia certo eu precisei de energia eu precisei de alguém que gastou energia um ser humano que ficou lá organizando as coisas tá certo como isso aqui é muito pouco provável daqui a pouco a gente vai falar do que é muito pouco provável para eu conseguir construir um negócio desse eu preciso de energia porque eu estou indo contra essa tendência as coisas a ficarem aleatórias mas o que a gente chama de aleatório é o seguinte vamos pensar aqui no meu frasco tivesse só quatro quatro bolinhas certo quatro doces quantas se fosse assim plano tá eu simplifiquei o problema quantas combinações vocês acham que dá para fazer esse problema eu resolvi combinando mesmo eu não fiz a conta eu cheguei a seis combinações possíveis tá certo eu estou imaginando que são sempre essas quatro são dois vermelhos e dois azuis sempre eu não estou não estou considerando que eu posso ter três azuis tá certo ou seja eu estou imaginando que está num pote né vamos dizer que nós estamos chamando de ordenado esses dois aqui podia ser esses dois também mas eu quero chamar esses dois porque vamos dizer eu quero as vermelhas em cima porque primeiro eu quero comer as vermelhas depois eu quero comer as azuis então esses são esses dois mas até se vocês quiserem considerar esses dois não tem problema uma parcela das possibilidades está ordenada tá certo a questão é imagina que eu tivesse é 16 desses docinhos tá certo bom eu não vou pedir para vocês fazerem a conta nem eu fiz eu pedi para o para o chat fazer para mim agora ele tem um plugin matemático tá gente que além de formular a conta faz a conta para mim mas ele dá 12.870 possíveis combinações e somente essas aqui últimas se você quiser considerar mais algumas poucas aqui vão ser consideradas ordenadas o resto não é certo então aí entra o que o Murilo falou é uma questão de probabilidade o que a gente chama de desordenado é porque se a gente imaginar em quantas formas alguma coisa pode se organizar né e a gente está lidando com jogar dados com probabilidade então a maior probabilidade é que as coisas estejam desordenadas oi parece que em algum momento eu não sei se eu consigo fazer associação eu estou tentando associar é é a tendência da a lei da entropia que começou lá na termodinâmica ela considera que é as coisas elas vão tendendo sempre para o caos né você vai sempre tendendo para o caos tudo vai tendendo para o caos por quê? para ter a ordem você precisa de energia certo só que o que vai acontecendo no universo é que você vai tendendo tudo para o caos então é esse o princípio de que no final tudo vai esfriar vai virar o caos enfim aquelas coisas que a gente fica pensando hã? oi? o caos é porque não tem energia não você usa energia para se opor ao caos para poder fazer isso um ser humano teve que gastar energia certo? você teve que gastar energia para chegar nisso aqui isso aqui é como o universo se comporta de uma forma como ele está hoje o caos ah, mas eu preciso dar ordem no sistema eu vou colocar energia certo? e é isso que a gente chama de informação o que que vem a ser informação? informação e aí o cheno e aí você vai para a física você vai para várias áreas significa que existe ali um princípio tá certo? onde eu consigo reconhecer dentro de um conjunto de elementos alguma coisa que está fora do padrão do caos certo? ah André mas você não falou que se a gente sacudir esse pote no infinito não vai ter uma hora que vai chegar nisso aqui? sim é verdade só que se você for para a teoria da probabilidade e você tiver esse número de potes aqui não é certo? a chance é que em cada sacudida um deles seja escolhido se eu encontrar 20 potes ordenados aqui dentro alguma coisa não está sendo caótica aleatória tem alguma coisa ordenando isso e isso é informação tá certo? e é por isso que nesse curso a nossa busca foi por informação certo? na verdade tudo que a gente trabalhou durante esse curso foi vida utiliza energia para construir ordem basicamente isso né? e a gente usa n métricas e sistemas e formas loucas de descobrir essa ordem no meio vocês devem se lembrar que em várias aulas a gente falou assim a gente está tentando encontrar algum padrão versus o randômico o randômico é o caótico certo? é o aleatório não é? até mesmo em várias áreas não é? e é isso que a gente fez aqui no curso certo? então na verdade as várias técnicas que se passaram aqui foi para tentar encontrar alguma ordem no que é aleatório porque essa ordem está nos dizendo nessa disciplina que vida está atuando ali para fazer aquilo né? então quando ele fala assim a expressão do RNA está diferenciada por quê? o que a gente está procurando? a gente está procurando alguma ordem né? ah não a célula está atuando dessa maneira para fazer isso então a gente mas a célula para fazer isso ela teve que usar energia certo? para poder impor essa ordem e fazer o que ela quer fazer né? então do lado computacional e aí entra a computação na história uma vez que vocês entenderam a biologia a gente estava aprendendo a trabalhar com modelos para capturar e descobrir essa ordem então esse é o resumo do que a gente fez computacionalmente aprendeu a trabalhar com modelos eu tive que usar linguagens essas coisas desagradáveis na vida porque senão vocês não iam fazer laboratório a gente ia ficar só em umas discussões fisiolosóficas teóricas tá certo? mas eu não estava com a intenção de achar que daqui para diante os biólogos iam virar especialistas em cipher por exemplo mas no mínimo que eles iam entender o que é aquilo ali o que é aquela linguagem qual é o papel dela o que ela está fazendo ali o que é um grafo como é que uma linguagem conversa com grafo então esses esses blocos de construção é que são importantes por quê? porque quando você for falar com o cara da computação e discutir com ele como você vai modelar um problema tá? não vira aquela coisa que você pensa que o cara da computação tem uma caixinha mágica certo? aliás hoje na parte de aprendizagem de máquina principalmente modelos de linguagem isso está muito crescente eu colaboro com muita gente eu tenho reuniões que o cara eu falo pro cara calma lá calma lá modelo de linguagem não é uma caixa mágica ele não entende o que você está falando ele é um modelo estatístico certo? que gera coisas ele é bom ele faz coisas interessantes mas a gente precisa entender o que ele faz qual é o limite dele onde ele alcança e esse exercício sempre de fazer quem está interagindo comigo entender o que eu estou fazendo é muito importante e pra vocês eu acho que foi fundamental e vocês podem dar aí os biólogos principalmente o feedback se isso foi bem sucedido não sei se vocês conseguiram entender as coisas vocês podem interromper pra fazer depoimentos ou reclamações ah não é é é é é melhor não é melhor não é melhor depois depois então uma das coisas que a gente fez que eu tentei mostrar nesse curso que foi o foco principal mas depois surgiram algumas coisas a mais também que eu achei importante mas foi trabalhar com redes por que trabalhar com redes porque eu eu achei que é uma coisa eu fui percebendo até com umas conversas com o Murilo e vendo as coisas que ele pesquisa que redes é uma das coisas fundamentais pra esse tipo de estudo não é a única a gente acabou trazendo outras coisas aqui pro curso mas a gente tentou mostrar pra vocês que você pode modelar o que você quiser como uma rede basta você decidir fazer isso então eu comecei com exemplos fora da área de biologia mostrando como historicamente né as pessoas foram modelando as coisas com redes e aí a gente começou a ver a internet é uma rede eu posso construir uma rede com os personagens de um livro e como eles interagem né o Renato trouxe pra gente né a ideia das redes dentro das várias áreas da biologia de sistemas né vários tipos de redes diferentes tá certo e aí eu comecei a puxar coisas na área de saúde mas não só as redes óbvias né quando eu digo óbvia assim você imagina que a interação entre proteínas naturalmente forma uma rede né mas muitas vezes você não consegue imaginar que a relação entre sintomas e doenças são uma rede né e aí interação entre proteínas são uma rede e aí a gente foi vendo né na última aula eu mostrei que reações químicas podem ser tratadas como uma rede tá certo e o grande lance é então a gente viu que eu eu chamei de complex networks né mas eu diria que as complex networks são principalmente redes derivadas da vida né eu não tenho background suficiente pra afirmar que só essas redes são complexas tá eu não tenho pode ser que tenha outras redes mas os exemplos que eu conheço né são sempre exemplos é que são derivados de coisas vivas ou interagindo socialmente ou tendo uma doença ou organizando informação né pelo menos os padrões que eu conheço e aí a gente começou a descobrir que essas redes elas não são aleatórias né essa descoberta é muito recente tá não é tão antiga assim e aí que a gente viu a power law que existe uma tendência a quem tem mais conexões tem mais conexões ainda a gente viu que existe a formação de clusters né falou sobre o small world né que são um número pequeno pequeno de conexões para chegar em qualquer nó da rede né e por causa disso a gente viu algumas métricas né e a gente falou de métricas principalmente porque a gente estava falando de descobrir coisas então eu quero descobrir padrões nessa rede bom para descobrir padrões nessa rede eu tenho que olhar coisas que estão se comportando de uma forma diferente do aleatório então essa não é uma note é aquela história de aleatório versus informação eu estou procurando informação na rede não é então eu estou querendo fugir do aleatório e eu estou querendo encontrar padrões e para cada coisa que eu quisesse encontrar a gente foi vendo uma métrica diferente tá a gente passou por várias métricas aqui gostaria de ter aprofundado mais algumas a gente conseguiu aprofundar mais centralidade que foi uma métrica que eu estou vendo que todas as equipes ou a maioria das equipes está adotando nos trabalhos é uma métrica importante ela é muito estudada tem muitos trabalhos que associam centralidade com importância lembrando e se vocês forem apresentar trabalhos eu já dou a dica não basta dizer que alguém é central certo vocês tem que dizer o que significa ser central na rede de vocês e aí entra os biólogos interpretando a coisa tá não basta dizer ah esse cara aqui é bem central parabéns tal palmas tchau não o que que é ser central né e a gente foi vendo na última aula eu mostrei até na área de química né o que que significa essa molécula ser central eu não li o artigo inteiro para saber ou eu não lembro eu li mas eu não lembro mas assim tem que ter uma interpretação concorda ele é central mas significa o que nesse contexto então centralidade é uma maneira de importância mas exige uma interpretação a gente falou sobre comunidade tá certo que eu sou suspeito para falar disso que é a parte de redes complexas que eu mais gosto é comunidades né porque você vai descobrindo padrões ali no meio das coisas como elas se combinam como elas se agrupam e pra mim centralidade ou comunidade ainda é um um forte né é elemento né vários estudos agora eu tô com alunos pesquisando nessa área pra descobrir coisas que a gente não sabia né coisas fatores que fazem as coisas se agruparem e a gente não sabia né falamos sobre motifs eu acho que a parte mais forte de motifs foi o Renato Vicentini mostrando lá os motifs é é é é é é é é é mas tem N coisas é é na área de motifs que não deu tempo de a gente estudar né por exemplo aqui tem um artigo falando sobre interação entre drogas e e e alvos da droga né interação com alvos e os caras trabalharam em cima de motifs pra descobrir que existem certos motifs de interação é mas a gente não teve tempo a gente falou um pouco sobre link prediction mas também não o suficiente a gente só viu uma técnica praticamente de link prediction baseada em redes existem centenas de técnicas mas essa é uma área que por si só ela ela exigiria quase que um curso inteiro pelo menos vocês entenderam um pouco o princípio da predição de link né é isso aqui eu mostrei é uma coisa que eu não consegui explorar na disciplina né é que é você é a explorar padrões que evoluem temporalmente e aí eu gostaria de poder ter explorado porque isso pode ser usado pra predição de link pode ser usado pra várias coisas e a gente não não teve tempo de ver bom fora as redes a gente trabalhou com a forma geométrica de pensar certo isso hoje na computação é praticamente uma 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 coisa muito forte né apesar de que a gente ainda não tem formação suficiente nos alunos da computação pra isso mas isso tá virando na computação eu sempre digo que a gente nunca teve coragem de criar especializações nunca teve não existe só existe um curso de computação ah mas tem ciência da computação engenharia da computação sistema é tudo igual tudo igual tem diferença ninguém ninguém deixa quando vai contratar alguém numa empresa não mas você é um cientista da computação e eu tava esperando engenharia da computação é tudo igual tá quando eu dou palestra pros alunos que vão fazer vestibular eles sempre na UPA eles sempre me perguntam qual é a diferença dos cursos eu falo uma é de manhã e a outra é de noite é só isso é a única diferença que eu reconheço né ah mas engenharia da computação você tem o CREA que não serve pra nada não pra computação pra engenharia serve porque o cara não vai construir um prédio sem ter um CREA né pra engenharia serve pra computação você vai o que dizer que o cara só vai fazer um programa de computação se tiver CREA aí é para a humanidade concorda então não serve não serve mas eu tô falando isso porque a gente tem chamado a atenção da necessidade de se criar um curso novo que todo mundo fala que é ciência de dados a gente precisa saber mais estatística do que programação certo a importância da programação ela tá começando a competir com a importância da estatística e os nossos alunos de computação não são bons em estatística eles não sabem na biologia como é que é eles não são bons saber estatística hoje é fundamental tá certo e a gente tá vendo agora com a aprendizagem de máquina que as habilidades em programação cada vez mais elas começam a ser digamos assim as máquinas começam a fazer esse papel é claro que é óbvio que a gente não vai deixar de saber programar e só as máquinas vão saber programar eu sou contra essa ideia tá certo mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a preparar as pessoas para estarem no nível de cima né estarem usando as máquinas para fazer as coisas e essas pessoas precisam entender o que as máquinas estão fazendo e um conceito importante que eu mostrei para vocês é que do mesmo jeito que a gente pode colocar qualquer coisa numa rede a gente pode colocar qualquer coisa no espaço né num espaço n-dimensional qualquer coisa e aí uma vez que eu coloquei essas coisas no espaço eu posso medir distância eu posso clusterizar essas coisas eu posso fazer predição certo aí a gente brincou de colocar doenças no espaço baseado nos sintomas a gente fez uma tarefa assim a gente colocou perfis filogenéticos no espaço para tentar predizer links entre proteínas tá certo e a gente colocou conhecimento no espaço isso foi a aula de embeds né aí eu introduzi o conceito de embeds que não serve só para colocar conhecimento no espaço qualquer coisa a diferença do embed para o que vocês viram é que tem uma abordagem onde você escolhe o que são suas dimensões espaciais e ela ainda é muito importante tá mas tem uma outra forma de você não escolhe você deixa a máquina decidir o que é importante tá certo embed ele é fortemente ligado com a teoria da informação tá certo por que ele é fortemente ligado com a teoria da informação porque se vocês entenderem quando a gente tem uma área da computação que a gente estuda compactação todo mundo sabe usar um zip né e aí vocês se perguntam como é que o zip consegue pegar um monte de arquivos de um tamanho maior botar num tamanho menor tá certo e depois voltar exatamente ao mesmo arquivo num tamanho maior alguém que não é da computação se o cara da computação não souber tá na sala errada tá mas quem não é da computação saberia explicar como é que o zip faz isso na verdade fala do shannon ah ah na verdade isso é muito antes até de machine learning tudo isso isso tem a ver com a teoria do shannon aquela teoria do shannon da informação né então o que que o que que o cara faz ele que ele diz assim olha esse arquivo tem um monte de espaço concorda mas concorda que nem tudo é informação tem um monte de zero tem um monte de coisa que certo se eu usar a teoria do shannon e dizer assim bom então vamos fazer o seguinte não é só a teoria do shannon tá mas assim a teoria do shannon foi importante pra dizer o seguinte o que eu preciso é preservar a informação certo se eu conseguir representar essa informação no espaço menor depois eu consigo recompor ela certo então vamos pensar no shannon o shannon poderia pegar um texto transformar em código morse isso ia ficar muito menor ele conseguiria recompor o texto depois conseguiria o que que ele fez ele só guardou a informação certo exatamente esse mesmo princípio que está sendo usado aqui só que eu digo pra máquina o seguinte máquina você só tem 128 colunas de vira tá certo é claro que aqui eu vou estar usando estatística e probabilidade então vai ter perda de informação sim eu não vou conseguir ter exatamente a mesma coisa mas a aplicação é diferente a aplicação é diferente mas o que a máquina está fazendo é enfiando naquele espaço que você deu pra ela a informação ela está espremendo a informação e a gente usa a rede neural pra fazer isso mas é o mesmo princípio a máquina está capturando de tudo aquilo o que é a informação e se vocês entenderem isso tem um espaço imenso aí que está sendo explorado agora os artigos que estão saindo são agora desses últimos anos que estão usando porque essa técnica foi criada há pouco tempo tá certo então conseguindo descobrir a gente fez um exercício aqui na sala que foi um exercício de bom antes de chegar no exercício uma vez que você representou as coisas no espaço você pode comparar as coisas você pode agrupar as coisas etc a gente fez um exercício na sala né primeiro de pegar sintomas e doenças e colocar no espaço né e agrupar eles mas não era com embeds a gente escolheu as colunas certo e comparou inclusive com uma abordagem de rede e detecção de comunidades certo mas depois e aí pra isso a gente comparou com a clusterização né a gente aprendeu a clusterização e comparou as abordagens mas mas depois a gente começou a a gente usou a técnica de modelo de linguagem pra pra fazer o que pra começar a usar modelo de linguagem e aí quando a gente começou a falar de modelo de linguagem a gente começou a entender que os embeds e aí daqui a pouco eu mostrei essa coisa eles podem ser usados pra eu deduzir coisas sem eu ser humano precisar saber como a máquina organizou as informações então a gente primeiro começou a falar de modelo de linguagem que usa esses embeds essas coisas aprende a fazer predições né a gente trabalhou com o copilot aqui né e isso que você estava falando na última aula a gente fez o encoder e o decoder tá certo que teoricamente se você quiser poderia até também ser considerado uma compactação de uma certa maneira muitas vezes os embeds eles eu posso fazer um embed de uma frase inteira certo posso fazer não eu tenho um texto todo pode virar um embed e tem 128 coluna é uma compactação é mas é uma compactação com perda nesse caso eu não consigo pegar meu embed e reconstruir o texto certo eu não consigo mas eu consigo pegar esses embeds e botar no espaço e comparar e analisar certo e é a gente viu que esse processo de codificar e decodificar que tudo pode ser uma linguagem não é então ah eu posso traduzir de uma língua para outra posso mas eu também posso pegar e a gente viu isso na última aula pegar uma fórmula codificar ela nos embeds e na hora que eu decodifico eu consigo pegar o resultado da reação é claro que isso é um trabalho em andamento na área de química isso ainda é muito difícil eu andei fazendo umas colaborações nessa área mas é muito difícil porque o universo das reações químicas é gigantesco certo e aí você querer prever qualquer reação química se fosse fácil né então é muito difícil mas você já vai vendo trabalhos em nicho hoje eu encontrei esse artigo até preparando essa aula que eu gostaria de ter mostrado na aula passada mas é um artigo interessante o que esse cara está fazendo ele está é predizendo sequências de proteínas certo e esse é um artigo que saiu na Nature é uma coisa então o que o cara está fazendo aí é isso que eu queria que vocês fossem capazes não de fazer o código mas de olhar esse diagrama e entender o que o cara fez está vendo está vendo que tem um language model ali está vendo está vendo que tem um decoder aqui então você começa a entender ah então esse cara usou um modelo de linguagem ele está usando a abordagem de decoder então ele está usando uma abordagem muito semelhante a da química só que para predizer sequências de proteínas certo então é esse entendimento de para onde as coisas estão indo e como do ponto de vista de modelagem isso está acontecendo e esse artigo é muito bem ilustrado e tem umas coisas que eu usei para explicar para vocês o modelo de linguagem que aqui isso aqui é um diagrama de probabilidade do próximo do próximo cara baseado no cara anterior e ele fez esse diagrama com esses desenhos aqui eu achei sensacional mas isso aqui é explicando um modelo de linguagem que como eu falei para vocês é um modelo probabilístico que vai tentar descobrir qual é o próximo baseado no anterior é só isso que ele é mas o que eu acho vocês acham agora é uma pergunta para vocês vocês acham que vocês conseguem interpretar um artigo desse em linhas gerais baseado no que vocês viram todo mundo assustado é boa o pessoal da computação consegue quem da computação vai se manifestar é tá vendo e aí tem que ter o entendimento da 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 biologia realmente certo por exemplo ele fala de famílias eu não sei o que que é por exemplo eu não sei eu vi lá eu não entrei a fundo nesse nesse artigo mas eu consegui identificar a parte computacional que é ah o cara tá usando o modelo de linguagem para fazer predição ele tá usando o decoder aqui para gerar as coisas não é só o decoder tem umas coisas aqui a mais eu teria que explicar para vocês mas é entender a base aí depois o que o Murilo falou e a parte de proteínas né o que que é o que que ele tá prevendo o que que é essa sequência de letrinhas né que ele tá fazendo ali são todos assustados mas tudo bem isso foi só um negócio que me ocorreu eu trouxe hoje de manhã eu vi de manhã só ele as duas da natural é artificial é verdade é então interessante né e aí o que vocês precisam entender disso aqui o que que o cara fez o cara gerou em bedes ele colocou isso num espaço não é e aí as máquinas conseguem trabalhar no espaço pra fazer predição pra fazer agrupamento tá certo e isso vocês estão vendo que tá tomando esse artigo é de 2023 agora as pessoas estão fazendo isso agora a gente também viu a parte de ontologias e semântica explícita né então eu mostrei pra vocês que existe uma outra forma de grafo e aqui a gente não tá falando necessariamente de uma rede complexa mas a gente tá falando grafo de conhecimento onde a gente pode representar esse conhecimento e a gente pode fazer consultas pra máquina usando queries né pra andar por esse grafo a gente usa isso pra fazer enriquecimento né e eu fiz questão de mostrar pra vocês porque muitas muitas vezes vocês são clientes de sistemas de enriquecimento né mas você não sabe o que o sistema tá fazendo por trás do negócio tá certo então é isso é importante vocês entenderem né e a gente aprendeu a fazer inferências a gente viu que dá pra fazer inferências é claro que foi uma aula só eu não tenho grandes expectativas mas é só pra vocês entenderem o conceito isso eu achava há um tempo atrás que ia sumir pra falar a verdade por quê porque isso dá trabalho pra caramba pra fazer vocês viram né e tem poucos exemplos de sucesso a área de biologia é o exemplo de maior sucesso mas tem outras áreas que o pessoal promete que vai fazer ontologia e tal mas na prática não estão usando muito e eu achava que a aprendizagem de máquina ia tomar conta e esse negócio ia parar de existir eu me lembro até um seminário que eu participei de ontologias e tinha lá um representante de uma das big techs eu não vou falar nome isso que tá sendo gravado mas tinha lá um representante de uma das big techs e a gente discutindo essa coisa de ontologias e não sei o que aí perguntaram e como é que vocês estão usando isso a gente não tá usando isso não tá usando por quê não isso dá muito é muito processamento tem interesse nisso e e pra mim isso foi meio marcante porque realmente teve uma época que essas ontologias elas começaram a virar um negócio meio e só a biologia que eu vi assim que eu tenho até hoje quando eu mostro o exemplo só mostro a biologia que é o único que eu conheço que foi um grande sucesso que é o genontology e depois o resto em volta o niprote e outras coisas tá mas nós estamos vendo agora o renascimento das ontologias por quê? e ontem eu participei de uma 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 colaboradora de uma reunião internacional e eu tô vendo como isso tá explodindo isso aqui peraí eu isso aqui é o anúncio da Microsoft mostrando a versão do copilot dela que vai rodar no Office 365 e esse copilot ele vai interagir com já tem um beta pra quem quiser testar eu falei pro Murilo lá que ele vai em vez de interagir com o texto como vocês fizeram aqui na sala ele vai interagir com o Excel ele vai interagir com o PowerPoint então você vai pedir uma coisa e ele vai fazer essa coisa no Excel por exemplo certo só que olha o que que tem aqui isso aqui é um grafo certo é um grafo de conhecimento certo então o modelo de linguagem ele vai interagir com o grafo de conhecimento e isso está cada vez mais recorrente certo por quê porque tem várias razões para você usar um grafo de conhecimento ligado ao modelo de linguagem certo uma é aquilo que eu falei na aula que eu dei sobre isso que eu não é sobre isso exatamente mas quando a gente mostrou o copilot interagindo com o cipher é que você precisa conseguir interpretar ou representar de uma forma interpretável humanamente o que a máquina está fazendo ali qual é o conhecimento que ela está e a outra coisa que eu vi ontem e que está sendo muito usada é que esses modelos ainda não são muito preditivos certo não é nem preditivos eles não são muito determinísticos vamos dizer assim então a gente viu lá o copilot respondendo de forma diferente para vários de vocês e isso ainda é um problema e talvez seja sempre um problema e as ontologias os grafos de conhecimento eles eles dão para um para esses modelos um frame para trabalhar certo então por exemplo ao invés em vez de de fazer a máquina me dar a resposta eu posso fazer a máquina me ajudar a ir lá naquele grafo e puxar o que eu preciso tá certo vamos imaginar que eu tenho lá todos os conhecimentos do genontology né e você quer saber qual é a relação entre os genes de um camundongo em um processo X lá celular com as do ser humano certo o grafo tá lá a máquina consegue operar naquele grafo porque é um grafo de conhecimento certo só que ficar escrevendo isso em em cipher ou em spark l né então a máquina pode escrever pra mim só que isso é mais determinístico porque ela vai ter que buscar no grafo ela não pode buscar o que não está no grafo então isso é uma interação muito importante não deu tempo de a gente ver isso a fundo na disciplina até porque isso é muito novo tá saindo tudo agora a gente fez uma brincadeira meio parecida quando a gente usou o copilot pra gerar sentenças em cipher a gente tá fazendo o que na base ele faz você pede pro modelo de linguagem gerar um código que vai acessar o grafo de conhecimento no nosso caso era um grafo simples ali que a gente tava trabalhando e na verdade você o usuário não vai ver essa sentença né o sistema vai por baixo gerar a sentença vai acessar o grafo vai pegar a informação vai trabalhar com essa informação e vai te devolver no projeto que eu vi ontem na colaboração eu achei muito interessante porque você escrevia o que você queria para lá e o sistema transformava isso na forma de um grafo de conhecimento pra ver se era aquilo que você queria dizer né quase como era isso que você queria dizer tipo um grafozinho aí você olha não é isso legal né porque às vezes você quer você pede uma coisa pra máquina é que nem eu ontem pedindo pro Gemini pra gerar eu pedi gere três potes com balinha não sei o que aí vinha cinco potes aí vinha quatro aí eu falo três cores de balinha não saiu três cores de balinha de jeito nenhum tudo bem eu tenho que considerar que ele tava gerando imagem já é um salto gigantesco e a qualidade do que ele tá gerando já é sensacional então mas é só pra dizer pra vocês assim às vezes eu gostaria de saber mas será que ele entendeu direito o que eu pedi ou será que ele ele o que podia ser ele não entendeu porque eu escrevi de um jeito que ele não conseguiu entender ou ele entendeu mas ele não é capaz ainda de gerar uma imagem tão precisa conforme a minha descrição certo então tem todas essas questões aí que estão em aberto e aí quando você tem uma ontologia no meio você ah não ele não entendeu o que eu queria né e eu usei ontem pra fazer aquela aquela conta lá da do número de combinações né eu eu usei ontem um plugin do do chat GPT pra trabalhar com matemática aí o que que ele faz é muito parecido com essa história das ontologias por quê porque você pede o que você quer você escreve textualmente ah eu quero saber quantas combinações dá pra fazer aí ele pega aquilo ali ele te explica a formulação e ele monta uma equação que pode ser processada em algum desses sistemas tipo o Wolfram ou o MATLAB ou qualquer um desses ele monta lá o negócio processa o negócio e te entrega o resultado então o sistema ele já consegue montar o negócio pra um sistema calcular pra ele porque ele mesmo fala lá olha ele fala isso isso é muito caro pra um modelo de linguagem processar porque é uma conta muito complexa pro modelo de linguagem tentar fazer baseado nos neurônios é muito complicado então ele faz o que ele formula e aí entrega pra um MATLAB ou outro que vai lá e pega o processo e te entrega o resultado e eu achei isso impressionante então essa conversa note que pra isso pra isso o Chart-GPT teve que construir uma equação matemática que é uma forma de expressar que seres humanos entendem ele falou pra fazer essa conta você precisa fazer o fatorial de não sei o que sobre o fatorial não sei o que mostrou lá como é que saía então dá até pra aprender matemática com ele bom a gente na prática aqui eu vou passar rápido né eu usei essa imagem aí né e agora eu pensando melhor talvez fosse mais uma imagem da capoeira que é um pouco mais primeiro que é mais flexível e segundo que é mais nacional né porque eu quis destacar que a importância de nós usarmos o que tem de mais novo na tecnologia mas nós nos apropriarmos do que tem de mais novo sabemos o que estamos fazendo não sermos só usuários né bom isso eu tenho pena de vocês mas não teve outro jeito a gente passou por várias bom a gente viu a importância das tabelas isso eu acho que é legal aí espero que vocês tenham entendido essa importância que se você aprender a usar tabelas e como elas se relacionam com outras coisas os CSVs dá pra fazer qualquer coisa como tabelas viram grafos e grafos viram tabelas né a gente trabalhou com banco de dados e grafos e o distribuído que usa o Spark L vimos várias ferramentas que eu já percebi conversando com umas pessoas da computação que eles já não já se perderam no meio de né de Keg e Citoscape e Genontology e Uniprot e essa de indiferenar análise o DIO a gente fez isso né e a gente viu essa parte de como fazer análise diferencial no DIO David pra enriquecimento a gente aprendeu a trabalhar com workflow falou sobre retribilidade e trabalhou no Onage certo então foi aprender a projetar redes construir workflows bem complicados né bom essa parte RDF Spark L estaria lá em cima né na parte de produtos então a gente passou por um bocado de coisa né vocês foram guerreiros aí na disciplina né é eu não sei o quanto ficou mas é e aí entra o futuro né e essa discussão de futuro é uma discussão que eu quero abrir essa parte eu nem vou gravar porque eu quero realmente trazer um debate né e na verdade essa disciplina ela foi é criada pra pensando o que que nós queremos daqui pra frente tá certo é então eu vou parar a gravação aqui tá a gravação Obrigado.